Jornal da Manhã. Seleção Jovem Pan. Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Seleção Jovem Pan. Tarde, você desde as primeiras horas da manhã vem recebendo informações de esporte com o nosso No Mundo da Bola, com o Flávio, com o Bruno. Agora nós vamos conversar, a nossa conversa será com com o Reinaldo, Reinaldo Barreiros, que é o diretor do Centro Olímpico aqui de São Paulo, que é um grande centro de treinamento de atletas e que já existe há tanto tempo lá, reúne atletas importantes e que nessa pandemia também teve as suas atividades, atividades interrompidas. Mas agora, há algumas horas, a gente já sabe disso, né? As coisas começam a ser retomadas. Então, o Reinaldo Barreiros, que já tá no telão aqui, tô te vendo, Reinaldo, bonitão, no telão. Então, eu queria que cê falasse pra gente, retomado o trabalho no Centro Olímpico. Boa tarde pra você. Obrigado, Vanderlei, obrigado pela oportunidade. Primeiro, é uma honra tá falando com você. Eh, sou teu fã, acompanho o programa, então, estou muito feliz aqui de poder tá compartilhando esse esse momento tão tão especial que o esporte tá vivendo. Nós estamos animados lá no Centro Olímpico, porque estamos voltando de forma gradativa, então, eh, aquele aquele espaço que que realmente era um é um espaço de treinamento, né? Um espaço onde ali nós somos, eu costumo brincar que nós somos uma fabriquinha de atletas, uma fabriquinha de medalhas. Aquele espaço tava muito triste, muito vazio, sem sem os nossos atletas. E na última semana, gradativamente, respeitando os protocolos, nós voltamos sim. Legal, o Flávio, o Flávio Prado tem uma pergunta pra você. Flávio Prado. É, eh, o Centro Olímpico realmente é tradicional, a gente viu tanto atleta bacana crescendo lá, na época do Adote Um Atleta, do Caio Pompeu Toledo, que era um projeto legal pra caramba, o Centro Olímpico era era a base de tudo, era muito legal mesmo. Eh, nesse momento, o não, não, no, no antes da pandemia, o Centro Olímpico ainda recebe bons subsídios, ele ainda tem a mesma boa condição de antes que eu conheci, era muito legal, continua com uma com a mesma boa estrutura? Flávio, eh, a estrutura eu considero boa, sim, né? Eu, eu já venho de uma realidade de esporte municipal e eu considero boa, óbvio que que no Brasil, né? O a nossa luta com esporte, ela é contínua, ela é diária e sempre pode melhorar alguma coisa, mas nós temos diversos espaços que são, que são referência e e nós continuamos em aperfeiçoamento, né? Nós temos feito levantamento de pequenas reformas, reparos, ajustes, que que nós aproveitamos aí essa, esse time out da pandemia pra pra ajustar, pra fazer, pra inclusive entregar um um espaço melhor pros nossos atletas, mas a nossa condição pros atletas, ela é uma condição onde o atleta após ser selecionado pro Centro Olímpico, ele respeita, ele recebe alimentação, ele recebe transporte, ele recebe atendimento médico, fisioterapêutico, fisiologista, ele recebe atendimento psicológico, uniforme, taxas federativas, viagem, então assim, realmente é uma, é uma estrutura referência no Brasil, eu considero assim, por tudo que eu conheço, óbvio que nós temos um espaço grande ainda pra crescer, falando como esporte no Brasil, mas eu considero uma estrutura boa sim. Diga Flávio. É, e e havia regularmente testes, né, pra seleções, como se fosse peneirinhas, né, pra selecionar esse pessoal, isso continua, de novo, pandemia parte, esse pessoal, a pessoa mais humilde que esteja nos vendo, que está em busca de um espaço, de uma oportunidade, ainda existem essas peneirinhas da, nos diversos esportes? Flávio, é que ótima a tua pergunta, porque eu me animo muito falando como esportista, como esportista toda vez que alguém fala pandemia a parte, né? Então, as peneiras do Centro Olímpico, elas acontecem sim, nas dez modalidades que nós, que nós abrangemos, é, as crianças, os jovens, continua como a forma que você conhecia, os jovens vão pras peneiras, a partir do momento que eles são aprovados na peneira, eles, eles são direcionados pra nossa assistente social, que ela visa entender a realidade de cada jovem, de cada criança, de cada família pra, pra como diretor, pra me dar um mapa de quem que é o nosso, quem que é o nosso jovem que está ali, então depois desse atendimento com assistente social, ele passa por uma avaliação médica completa, que vai desde uma avaliação nutricional, até uma avaliação fisiológica, pra então ser liberado pras modalidades, e aí ele começa nas nossas turmas de treinamento, junto com os nossos assistentes técnicos, treinadores e supervisores, e competir, representar São Paulo, né? O objetivo nosso do Centro Olímpico é gerar atletas olímpicos, gerar atletas de alto rendimento, mas antes disso gerar cidadão, e o Centro Olímpico de São Paulo sendo o único espaço que faz isso, nossa responsabilidade é muito grande, então as peneiras continuam, vão continuar, no que depender de mim, e tentando cada vez ter mais abrangência, mais capilaridade, tentar divulgar cada vez mais, pra que mais crianças possam compartilhar lá do nosso espaço. E só pra esclarecer, o Centro Olímpico fica na região do Ibirapuera, aqui em São Paulo, uma grande área, que tem uma grande estrutura, e que recebe a participação de muita gente, de todas as faixas etárias. Meu caro Reinaldo Barreiros, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela sua participação, aqui do nosso Seleção Jovem Pan. Um abração, Reinaldo. Um grande abraço, Vanderlei, um grande abraço, Flávio, sou fã do programa, mais uma vez, repito, muito obrigado pela oportunidade de falar do Centro Olímpico, e você que é jovem, que que tá nos assistindo, segue as nossas redes sociais, porque toda a nossa comunicação é colocada lá, inclusive peneiras, competições, desafios, são todos colocados lá. Muito obrigado, Vanderlei, obrigado, Jovem Pan. Um abração pra você, já já voltaremos. Seleção Jovem Pan.